O Rafinha puxa para o pé direito, joga lá dentro, Gustavo Gomes! A TV, Scarpa bate o escanteio, ela vai passando dentro da grande aranha no toque! Barmeira com emoção A ponte já bate no escanteio, a bola vem a sobra! Murilo! Gol! A bola viajando! Gol! Cabeça, o Saulo tentou tirar com os olhos, não conseguiu, você vê de novo! Preferiu, Casteira lá atrás, o Scarpa, de novo Gustavo Scarpa, agora sim, o levantamento, quem vai chegar de cabeça, Gustavo Gomes, deu no meio, toque! Um, Palmeiras, zero! Vem de novo a bola ali na primeira trave, o desvio! Gol! O Gomes! Captou! Scarpa levantou o escanteio, atenção, toque, Gustavo! Gol! Gol do líder! Gol do líder! O desvio no primeiro, Francis Scarpa, você ouviu o barulho da bola, tem o desvio! Gol! Gomes! Gomes! Em defesa do primeiro pau, a sobra pra quem? Pro centroavante! Pro centroavante! Ele não usa nove, mas ele é centroavante do arrago! Chance do cruzamento, parte pra cima do Rafinha, puxa pro pé direito, joga lá dentro, Gustavo Gomes! Gol! Gol do líder! Gol do líder! Enquanto tem bambu, tem flecha! A jogada de Gustavo Scarpa, bola na segunda! Palmeiras pra você ao vivo no Sport TV! Scarpa bate o escanteio, ela vai passando dentro da grande área no toque! Uma virada histórica no Morumbi! Uma virada histórica no Morumbi! Maria a cobrança, recebeu do Marcos Rocha, boa a bola pro Marcos! Vai fazer o passe, que lindo lance! Que lindo lance! Gol! Ecutada! Entre o Scarpa e o Marcos... ...tudo na temporada, Scarpa na primeira trave pro Murilo! Gol! Os gols pelo elenco, bota! Levantamento na área, o desvio! Gol! Palmeiras! Mike trabalhou de novo com o menino, cruzamento pra área, toque de cabeça! Murilo! Gol! Palmeiras e Abel Ferreira faz tanto gol que até os zagueiros são artilheiros! Murilo e Gomes fizeram muitos gols e foram decisivos para o Palmeiras em 2022! Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, aqui tem vídeo todos os dias! Compartilha isso para chegar em mais pessoas! Deixa aí o seu like! Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui! Até a próxima! Eu vou de palestra! Tchau! 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 Tchau!